Forset, que significa anfitrião ou presidente em islandês, é o deus nórdico da justiça, meditação e conhecimento anterior. Ele aparece no Ragnarok como intermediador à primeira instância sobre os deuses e os gigantes, mas em tamanha conjuntura pela morte de seu pai, que dá início ao apocalipse nórdico, ele derruba os próprios princípios da justiça célebre. E após deturbá-los, parte para a aquisição da justiça vingativa sobre seu pai, que foi assassinado involuntariamente por Holder, que foi manipulado por Loki, para tirar uma flecha de visco contra o próprio irmão, que após o homicídio acaba morrendo pelas mãos de Vale, filho de Odin. É também uma força de paz, tendo admiração profunda pela diplomacia e sagacidade de Tyr. Ele é filho da deusa Nanna, mulher de Baldr. Quando Baldr é assassinado por Holder, ela fica tão desesperada na sua tristeza, que se joga na pira funerária de seu marido, que queimava no seu navio e ringue Norn. Sua casa é o palácio de ouro, Glitnil, que significa brilhante. Forset se sentava em sua sala, distribuindo justiça e resolvendo as disputas de deuses, homens e gigantes. Forset prometeu que, em todas as decisões em seu tribunal, ambas as partes estariam sempre de acordo. Mas isso muda com os eventos decorrentes do Felber Winter, após o falecimento de seu pai. Forset é um deus dos Frisius, frequentemente identificado como um deus escandinavo. Então, Jacob Grimm, ao pesquisar a mitologia teotônica, observa que o santuário de Forset na ilha de Eligolandia teria feito dele um candidato ideal para a divindade conhecida por Frisius e Escandinavos. Mas tem que admitir que é surpreendente que ele nunca seja mencionado pelos saxões. De acordo com a lenda, ele nunca contou nem contaria nenhuma mentira. E sempre conseguia fazer com que os envolvidos em disputas chegassem a um acordo ou realizasse um julgamento considerado justo por todos. Ele também é referido como aquele que se difere a Loki, ou que é o avesso do deus da Trapassa. Acredite-se que Forset era imparcial em relação a tudo, pois só assim a verdadeira justiça seria alcançada. Contaminado com a escuridão de Odin, que em sua dor fúnebre mandou-a até Forset, esta que só pode ser dissipada pela luz de Alfenheim, ele se vê na posição de caçar e matar o único antagonista e protagonista da possível vitória dos gigantes, Loki. Manipulado neste quesito, ele se vê no direito obcecado de equilibrar a perda, e assim de arrancar a paz de todos os reinos, difundindo seu poder que protegia como lei marcial e magia o equilíbrio dos reinos. Tirando isso, ele parte para a caçada atrás de Loki, que provavelmente aparecerá frente a Kratos e propiciará um embate brutal no próximo game. Forset, na mitologia, é retratado como alguém que se abstém do Ragnarok, para que ele possa perdurar para além do fim. Em muitas edas traduzidas de poemas e sobre contos dos deuses em suas guerras pelo povo andro-saxão, é corrigido que Forset foi brutalmente assassinado por Sleipner, o cavalo de oito patas, filho de Loki. O cavalo estava camuflado como Rimstorx, uma espécie de tribo das Terras Gélidas de Nielfrenheim. Quando mesmo invade um lugar para pegar Loki desprevenido, o cavalo se manifesta em sua real forma e mata ele, sendo pisoteado brutalmente pelas oito patas. Deste contato do seu casco com sangue de Forset, nasceu Yasbiger, um casulo que daria origem ao norte da Islândia, e Grannin, um cavalo, e Svatifari, uma égua, que são outros dois seres mitológicos importantes na mitologia nórdica. Imagine os deuses e embates que surgirão no Ragnarok. E aqui você fica por dentro de tudo que a mitologia pode oferecer em suas minúcias mais interessantes. Então, já deixe seu like para fortalecer, se inscreve, comenta e fique ligado nas fatos sobre games. Um forte abraço do Black, tamo junto e até mais!